Oi gente, meu nome é William, eu tô gravando, eu vou ler a história do Anjo de Vilho, ó, vai começar em 3, 2, 1 Diz a lenda que os anjos de céu gostam muito da Vespará de Natal e que nessa datadão vão até as casas das pessoas para abençoar a união e o amor das famílias Por um só, e só, e só, surgiu as condições de só colocar um anzinho na árvore de Natal A lenda de anunciar o nascimento do menino Jesus, ele também observa de perto a festa das famílias Gente, terminou o vídeo, agora, se você estiver vendo esse canal, é dia... É dia... é dia... é dia... Dia 25, dia... 25... E... 25 de 4, tiver 8 horas... tá, 8 horas... Se você tiver 2022 nesse dia, dá um like e se inscreva, para ser nossos, para ser nossos, para vocês. Se vocês gostaram, dá um like e se inscreve, e dá mais comentários se vocês querem o jogo ou história, para a gente ficar pronto. Tchau!